Mas eu vou dizer porquê, mas eu vou dizer porquê E cantava o brilhante, e certas horas é pequenas E ainda não descreço gostando, e como se põe na hora da Parece o meu trombo, o meu trombo Olhando e a marinha, o vento também que é do marido Me procura-se mulher, se não já